Eu quero falar do caso da Ana Sofia. Se tem um caso que todos os dias eu recebo mensagens no YouTube, se tem um caso que eu recebo todos os dias mensagens no meu Instagram pessoal, que nós recebemos o nosso WhatsApp, é sobre o caso dessa vez. A Ana Sofia que desapareceu amanhã vai fazer dez vezes. Dez meses que essa menina deixou a casa de sua mãe e não mais retornou. Essas são as últimas imagens dela. Você já conhece muito todos esses detalhes. O que talvez você ainda não saiba é que a Polícia Civil concluiu oficialmente o inquérito desse caso. Distrito de Roma, cidade de Bananeiras. A mãe inclusive se mudou de lá, foi para a cidade vizinha, Belém, porque não suporta tanta dor, tanta tristeza. Inclusive foi expulsa da casa que alugava por parentes do homem que é apontado nesse inquérito como o autor do homicídio. Esse homem aqui, ó. Tiago Fontes, que foi encontrado morto há alguns meses e apontado pela polícia como o único envolvido. O desaparecimento, para mim mesmo. David Martins ao vivo. David, me traz agora, meu irmão, por gentileza, todas as informações que você tem acerca dessa finalização desse inquérito de maneira oficial. Bem-vindo, amigo velho. Boa tarde. Oi, Paulo Neto. Boa tarde para você, boa tarde para toda a Paraíba. Amanhã, dez meses. O caso que comoveu o Brasil foi o caso Ana Sofia. E teve uma figura importante no desfecho, que está aqui do meu lado, o delegado Aldrovilli Grise, que ontem concluiu o inquérito, já enviou para a justiça. Delegado, boa tarde. Obrigado pela participação. Qual foi a conclusão desse inquérito? Boa tarde, David. Boa tarde, Paulo Neto, a todos que nos assistem. A conclusão inquestionável é que Tiago Fontes assassinou a pequena Ana Sofia e ocultou o seu cadáver em local incerto e não sabido. Delegado, mesmo sem encontrar o corpo da Ana Sofia, como foi possível chegar a essa conclusão? David, por provas indiretas. Juridicamente a gente chama de materialidade indireta. Porque dentro de uma investigação, o que a gente precisa é justamente a materialidade e prova suficiente da autoria. E isso nós temos, a materialidade indireta e todas as provas apontam para a autoria cometida desse homicídio pelo Tiago Fontes. David, nós tentamos todos os caminhos. Todos os caminhos foram investigados e eles só nos afunilavam para o Tiago Fontes. Todas as hipóteses foram ventiladas. Tráfico internacional de criança, um rapto, um criminoso local que eventualmente tenha cometido essa barbaridade. Mas tudo levava o crime para enfrentar a casa de Tiago no interior do seu imóvel. E esse crime foi praticado de que forma? Deu para compreender como ele atraiu a menina para casa? Como ele retirou a menina da casa? E o que ele fez com o corpo dela? Detalhes dessa logística nós não temos, porque são informações que acabaram, infelizmente, sendo enterradas a sete palmas com o próprio Tiago. Que, por si, cometeu o crime sozinho. Então, naturalmente, são segredos que, infelizmente, vão permanecer. Mas nós entendemos a forma como o crime foi cometido, né? De alguma maneira, ele atraiu a criança para o interior da residência. Teve um breve espaço de tempo para cometer ali, no próprio imóvel, o homicídio. E depois, numa oportunidade, utilizando o seu veículo, num momento em que se dirigia para o trabalho, ele utilizou essa janela de tempo para se desfazer do corpo. E, David, nós estivemos lá no local durante um bom tempo. É uma área extensíssima, uma área rural, com depressões, vales, rios, pedras, muito difícil de realizar as buscas. E também há de se considerar que ele teve um período de tempo, isso está provado no inquérito, de duas horas após sair do trabalho, para conferir, para realmente ocultar esse cadáver em um local bastante seguro, né? Delegado, pelas informações que vocês conseguiram nesse percurso da investigação, esse crime tem algum contexto sexual? É possível sim, David. Porque nós aqui agradecemos ao setor de inteligência da Polícia Civil, o Unintelpol, que fez um trabalho brilhantíssimo, conseguiu recuperar dados do aparelho celular do Tiago. E nesses dados, haviam buscas na rede mundial de computadores. Ele entrou no Google e fez pesquisas sobre a anatomia sexual de uma criança de 8 anos de idade. Ele pesquisou também, dia 23 de março, isso, certo? O crime foi 4 de junho. Nós estamos falando aí de meses de antecedência e planejamento. Ele pesquisou também como uma criança morre asfixiada, uma criança de 8 anos de idade. Ou seja, todos esses indícios, essas provas técnicas, levam a crer que a motivação do Tiago Fontes foi, sim, sexual. Sem falar a percepção, a clareza, o tino policial, como, por exemplo, quando ele teve a oportunidade de falar informalmente comigo e declarou que estava impotente sexualmente. Eu o questionei. Mas por que você está me dizendo isso? Nós gostamos de dizer, na doutrina policial, que ele antecipou o álibi dele. Delegado, e agora com esse inquérito concluído, já enviado para a Justiça, o que acontece? A investigação está encerrada? Sim, até que surjam fatos novos e aqui eu me refiro à localização do corpo, que é algo muito remoto de acontecer, mas nós deixamos em aberto aí a possibilidade. Se eventualmente alguém quiser saber de toda a verdade, em breve o inquérito tornar-se a público, basta ler, pode ir direto ao relatório. São 90 páginas de um brilhante trabalho e, eventualmente, se a pessoa lembra de algum fato naquela época que possa direcionar as buscas da polícia, nós temos o número aí, 197, para denúncias anônimas e também temos a sede da seccional, lá em Solânia, onde pode contribuir pessoalmente com informações junto aos delegados da área. Muito bem, delegado, agradeço pela entrevista, agradeço pelas informações. Paulo Neto, eu volto com você. Obrigado, David, a você. Um abraço ao doutor Aldrovilli. Em nome dele, eu abraço todos aqueles que trabalharam nesse caso. Independentemente da posição que ocupam na polícia. Mesmo com várias críticas, mesmo sendo apontado por parte da sociedade com um ou outro erro, eu não vi assim. Eu acredito que fizeram um trabalho dentro daquilo que diz a lei. Iam prender o Tiago Fontes, mas quando ele percebeu que isso ia acontecer, deu no pé e acabou tirando a própria vida. Ainda sobre o caso, a nossa produção também conversou com o delegado Pablo Everton. Doutor Pablo foi quem presidiu o inquérito. Ele afirma que o apoio da população é fundamental para encontrar o corpo de Ana Sofia. Na tela da verdade, vai. Essa conclusão, ela segue o passo a passo deixado pelos indícios e provas juntadas nos alços. Não é uma conclusão aleatória. E a partir de elementos das suas pesquisas, das testemunhas e da prova técnica pericial, que comprova cabalmente a entrada da Ana Sofia na casa do Tiago, conclui-se que a menina foi morta para ocultar um possível crime sexual. O corpo da Ana Sofia, esse questionamento que nós sempre recebemos, ele, infelizmente, pode, inclusive, não estar nem em um lugar só, dada o teor das pesquisas que o investigado fazia como descartar cadáveres. Veja só, não é uma pesquisa que qualquer pessoa faz na sua vida cotidiana, não é mesmo? E se trata realmente de uma pessoa com a mente criminosa. Então, sem um direcionamento, sem uma colaboração de algum popular, de alguém que viu alguma cena, é muito difícil que a polícia chegue a algum lugar, dada a extensão. É uma área enorme. Então, as buscas, elas funcionam de forma coordenada. Não descartamos jamais o apoio da população para apontar onde poderia estar o festígio, onde a menina pode ter sido enterrada. Mas, em sede de investigação sobre elementos de materialidade e autoria do crime, nós concluímos, sim, essa investigação, dando a resposta à sociedade paraibana. Os policiais, os delegados da nossa polícia, eu tenho certeza absoluta, como homens que trabalham para a sociedade, eles entendem as críticas que receberam durante todo o processo de parte da população. Eles entendem e acabam aceitando, de certa forma, não por acreditarem que eles erraram, não. Não, longe disso. Mas por saberem que esse caso tomou uma proporção gigantesca e nacional. Por saberem que todo mundo queria que fosse feita justiça com o Tiago preso. Por saberem que todos queriam saber e dar o direito à família de enterrar o corpo da menina. Por isso eu tenho certeza absoluta que os nossos policiais, por mais que tenham feito um grande trabalho, entendem, compreendem, perdoam até as críticas mais duras. Sabe? Perdoam as críticas mais duras. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Meu Deus do céu, 12 horas e 13 minutos, eu vou aproveitar e mandar um abraço, Cristina, para a dona Maria do Socorro, a mãe da Ana Sofia. Outra que jogaram tanta pedra nessa mulher, vocês lembram, né? Disseram que essa mulher tinha vendido a menina, disseram que essa mulher tinha dado a menina, que tinha vendido para um caminhoneiro que estava passando na beira da estrada, que tinha feito da menina uma escrava sexual, tanto que essa mãe ouviu. e até hoje, amanhã, 10 meses, essa mulher chora, ainda na esperança de encontrar a sua filha, viva ou morta. E aí